e no dia de hoje, no caso aí, dia 4 de maio de 2022, uma quarta-feira, eu venho aqui, como sempre, te trazer os melhores preços de passagens aéreas e os preços mais baratos de hoje. Hoje nós temos promoção aí da Latam Goia Azul, com excelentes preços, e de volta a partir de R$ 231. Vem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar como isso tudo funciona, como é que você vai fazer muito mais. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar tudo em tempo real, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai começar o vídeo de uma forma diferente, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar meu site, tá? Acessar meu site é uma coisa muito importante, tá? Que é o descontopassagensaéreas.com.br, como você pode estar vendo na sua tela, que é aí que tá os descontos, é aí que tá as informações. Todo dia eu escrevo sobre isso, então fica uma coisa mais rápida de você analisar, tá? A gente vai falar hoje, nessa quarta, sobre os preços baixos, como se fosse um feirão aqui mesmo. Goia Azul e Latam com preços bons, tá? Esse mês aí de maio começou com os preços mais baratos que o normal, eu acredito que as companhias estão com um pouquinho de dificuldade pra vender passagem aérea, não é estar tão fácil assim como a gente imaginava, né? Então, realmente os preços estão num preço base ok, num preço base médio, apesar do fluxo estar normalizado, tá? Vamos lá, hoje nós temos passagens aéreas saindo de Corumbá, São Paulo, Londrina, Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Campo Grande, Goiânia, Campo dos Goitacazes, Curitiba, Brasília, Navegantes, Vitória, Jaraguna e São Paulo novamente, entre R$231 até R$365, tá? Esses preços aqui são da Goia Azul e Latam, tá tudo misturado aqui. Você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair aqui. Além disso, um giro geral das internacionais, nós temos aí passagens com desconto hoje, tá? Pra Maldonado, Buenos Aires, Montevidéu, Santiago e é isso aí, tá? Que geralmente quem faz esse tipo de trecho é mesmo a Latam. Quais são as dicas pra comprar passagens aéreas no dia de hoje? Primeira coisa que eu tô fazendo sempre é entrar no site do Google Voos, tá? Eu acho que te economiza tempo, é uma coisa mais fácil, é muito mais tranquilo entrar no site do Google Voos. Pra quem não conhece, o Google Voos é a ferramenta do Google, tá? Então fica uma coisa mais fácil, mais prática de analisar. Eu, ultimamente, tô usando muito, muito mesmo. Todo dia eu tô usando o site do Google Voos. Você coloca aqui pra onde você quer viajar, geralmente ele já pega até a cidade onde você mora. Vamos colocar aqui Curitiba, por exemplo. Tá? Então, basicamente, aqui no calendário, você já consegue ver todas as datas e os preços dessa viagem que você vai fazer ida e volta, tá? É bem prático, é bem tranquilo, bem rápido pesquisar por aqui. Mas, é claro, a minha recomendação final é que você seja minucioso, tá? Que você analise com calma, com paciência e entre nos sites oficiais de cada uma delas, tá? Então, entra no site aí da Gol, tá? Voigol.com.br Latam.com E Azul Voiazul.com.br São sites oficiais das companhias. É sempre importante comprar no site oficial, tá? Se você conseguir, melhor ainda. Ok? Além disso, eu vou deixar alguns links aqui no meu site. Se você quiser comprar as passagens aéreas aqui com nossos parceiros, no meu site também não há problema nenhum. Você pode fazer isso sem problema algum, tá? E eu tenho uma ferramenta aqui também, onde você consegue ver todas as passagens que estão sendo vendidas hoje. O grande segredo aqui é analisar as datas. Gol e Azul dominando o cenário das passagens aéreas atualmente, tá? Então, aqui você vai achar uma facilidade maior. Preços melhores da Gol e da Azul hoje, tá bom? Não vou me enrolar muito hoje. Espero que você esteja ótimo. Uma quarta-feira sensacional pra você. Hoje tá um dia muito bom. Recomendo que você faça a compra o mais rápido possível no caso hoje, tá bom? Forte abraço pra você. A gente se vê amanhã com mais dicas. Tchau, tchau.